O Porto Canta São as festas da cidade, canta além de toda a gente O Porto cansa na noite de São Paulo É festa, é festa, passa mais alegre A minha cascata é um tributo para com a cidade do Porto É o dever cívico de honrar a cidade que me viu nascer, onde cresci e vivi E que um dia me há de acolher para a eternidade A vida que eu escolhi É bom parar um pouco e pensar quem sou eu e quem vós sois Saber se tenho pernas e forças para no tempo caminhar E se em ti ou em ti meus amigos me poderei apoiar Quando meu andar já incerto for mais lento que um velho carro de bois Na estrada da vida os caminhos são dois Um é ganhar dinheiro para os sonhos comprar O outro é ser livre e viver a vida a sonhar Mas também é saber parar e olhar para o antes e o depois O homem tem de saber separar e fundir Escolher os caminhos e saber para onde ir Viver a eternidade numa vida sem idade Ter de chorar nas alegrias e nas tristezas rir Olhar bem a sua alma e sentir a fundo o porvir E não parar na encruzilhada da intriga e da vaidade Sentir o Porto Das muralhas da cidade, desfrutando horizontes Vemos povo sem idade As casas, as nossas pontes No doura complicidade de vales, penedos e montes Se do norte é capital, também com orgulho dizemos Somos pais de Portugal E bem alto nós cantemos da cidade o principal Onde com orgulho nascemos E se alguém fizer de conta que não ouve a nossa voz Assim mesmo e sem afronta lembremos nossos avós Que da luta e da confronta orgulham a todos nós Se necessário incomodei E se a peleja continua Os gentes do povo acordei Vim de gritar para a rua Somos gente E recordai do povo e da nossa cultura O meu sonho Eu era ainda menino Foi há muito, muito tempo Recordo a minha cascata Os santos de barro pintado E o meu sonho pequenino Um sonho feito de barro Um sonho feito destino Destino de quem trabalha De quem tem alma e sente Daqueles que nada têm De um povo amargurado Feito da sorte que talha A vida que sendo sua Faz do sonho uma migalha O carvalhido cheira à liberdade Começa na praça que lhe deu o nome As lembranças de datas revolucionárias Os castelos de Portugal perpetuados Uma história de natária sem idade Recordo e homenageia as classes obreiras operárias E o percurso de um caminho de labuta e de verdade A minha cascata Lá em cima os manjericos E um altar a São João O santo que numa noite aproxima toda a gente São os pobres e os ricos E transforma os solitários Em casais de namoricos O meu carvalhido No carvalhido onde nasci Guardo mil recordações A igreja e o compasso A casa dos pobres e o Zé Tu também vais morrer As casas onde vi Em junho nasci a cascata Um tostãozinho para o São João Quantas saudades de ti Era o jogo a meio acabar E ter da Ramona fugir Sem saber por onde ir Era o campo da caramila deixar Sem os sapatos levar Era abandonar a saca da escola Mas ao polícia escapar E à esquadra não ir parar Era a quinta da perlada A fonte da bica velha As festas do senhor do padrão O elétrico e o autocarro O passar da carneirada Carneiro ao anho Há cá no rebanho Gente de luto cigana Marginal e ignorada Era do rádio estar perto Para ouvir o relato E sonhar e sofrer pela seleção Era o Matos O Jesus Correia O Correia dos Santos O Bolsósio e o Adrião E mais um campeonato do mundo Aos espanhóis ganhar Era o Pinho, o Pedroto O Osvaldo, o Monteiro da Costa O Miguel Arcanjo O Virgílio, o Hernani O Gastão, o Jabru O Teixeira e o Perdigão E ouvir gritar GOOOOOOOL Do Porto Era o Futebol Clube do Porto Que muitos anos depois Fez a festa de voltar A ser o melhor O maior O campeão Era jogar a casquinha Ouvir o fado do Neca Dizer os poemas do Pedro Povo que lavas no rio Que talhas com teu machado As tábuas do teu caixão Ouvir o acordeão do Francisco Ajudai o ceguinho São as últimas do Neca e do Marceneiro Ter dó do Fernando E da Chica e da Anquinha Do Manuel Gorila Do Toninho dos Pentes Ai os homens Pentes para carecas Sabonetes para os calos E do Meninho o Barrote Era a vontade de cantar A minha gente Que é minha E depois o Toninho do Cabeleireiro Quem era ele afinal Um inocente Um amigo As moças davam-lhe beijos Prometiam casamento Ao que ele respondia sem mal Tens namoro ou queres eu Há faneca Há bom material Era a leiteira e o vassoureiro Olha a vassoura e a vassourinha Olha a escova e a escovinha O cão a pagar a multa Uma voz esganiçada Merca, cadeiras ou bancos As gaiolas do passarinheiro Olha o pitacilgo, o merro e o pardal É mais barato se for o casal O sinaleira mandar vir E o passo incerto Do Marques vidraceiro Era o táxi e a lavadeira O ardino e o seu pregão Olha o janeiro, comércio e notícias Olha o norte, disputivo ao norte Era o cantar da vareira Olha a miúda, vivinha, ai que linda Olha agora viva É da lota de matosinhos E o olhar cansado da trapeira Na quinta havia uma eira E a casa dos senhores era grande e bem cuidada Tinha fonte e bebedouro Era aerosa e soalheira Tinha criadas de dentro E uma gorda cozinheira Havia a casa dos caseiros A roupa no coradouro O jardineiro a colher rosas No campo e no quintal São lavradores e ceifeiros E no pomar a colheita feita por rostos trigueiros Tratar do linho na eira Matar o porco e salgar Tirar água do poço Atolhar o espigueiro Mungir a vaca leiteira Por mais palha no curral Faz do trabalho canseira No galinheiro o galo a cantar Avisa que há ovo fresco E na pocilga tudo é calma Do outro lado vem lento Um carro de bois a passar Trauteando uma cantiga Que soa a cana a rachar Porto terra de trabalho Porto terra de folia Mas também é de trabalho São muitas as tradições E para cumprir o seu dever Anda sempre em correria De manhã a cedo levantar Para labutar o dia a dia A costureira remenda o estragado E faz roupa ligeira O repuxador a fazer tachos e panelas O mecânico a arranjar bicicletas O tecelão tece colchas, mantas e passadeiras O carpinteiro faz portas e janelas em madeira O ferrador prepara e crava ferraduras E o farmacêutico que vende remédio Para meia cura ou curinteira O mecânico que arranja os automóveis O latueiro que transforma e amolda a chapa O curtidor que trata as peles com e sem pelo O forjador que em ferro faz obra de arte O tanueiro que faz pipos, pipas e tuneis O artesão que faz bonecos e brinquedos O orivos que vende joias, relógios, salvas e anéis O papeleiro a vender papel, cartuchos, saquetas e papelões O queijeiro que faz queijos frescos, curados e amanteigados O tintureiro que limpa a seco e tinge a roupa O vidreiro que faz em vidro taças, jarras e canecas O farinheiro que vende farinhas, farelos e rações O oleiro que na roda sobe peças em barro A carvoeira que vende o petróleo, as achas, as canhotas e os carvões A bordadeira que borda toalhas e enxuvais A cerzideira a cerzir o que está roto O ferrageiro a vender pregos, arames, anilhas e parafusos O droguista a vender tintas e anilinas, areia e cimento, perfume barato e sabões O orivos que faz joias em finos metais O livreiro a vender palavras em livros E o tipógrafo a imprimir cartazes, folhetos e jornais O salsicheiro que faz chouriços, alheiras e salpicões O alfaiate que faz roupa por medida O chapeleiro que faz ao certo o chapéu à medida da cabeça de quem o encomendou O relugioeiro que arranja os relógios O retroseiro a fazer maçanetas, bordões, bordaduras e cordões A prostituta que aluga à sua natureza O pecheleiro que trabalha à chapa e faz canalizações O serralheiro que faz marteles, fechaduras, ponteiros e cinzeis O padeiro que faz pan de farinha de milho, de centeio e de trigo A gaspeadeira que coze botas, sapatos e carteiras O merceiro que vende o arroz, o bacalhau, a farinha e o açúcar O cordoeiro que faz cordas e cordeis O talhante que corta as carnes verdes a gosto do cliente O confeiteiro que faz bolos doces e pastéis O professor que ensina o que aprendeu e dá a lição estudada O taberneiro que vende o vinho e a água ardente ao copo e à garrafa O barbeiro que corta cabelos e barbas O caixa do banco que manipula o dinheiro O cafezeiro que vende chá, café e pacotinhos de cevada O cesteiro que faz cestos, cestas e canastras A farrapeira que compra e vende roupa usada em bom estado Farrapada É ao almoço e ao jantar, à mesa se refestelar Um corte de fazenda a escolher e um sapato a experimentar É o sapateiro que conserta o calçado e faz sapatos por medida Um automóvel na montra para cobiçar Uma bicicleta a comprar O ponto aberto ou abordado a escolher E uma mobília de sala ou quarto a pressar É no oficina às motas afinar e reparar Na padaria é o pão bem cheiroso a estalar O tamanqueiro que faz solipas, chancas e tamancos O colchoeiro enche colchões almofadas e travesseiros O vidraceiro a cortar vidro e a colocar A vassoureira que transforma o desperdício dos ricos em alimento dos pobres E o vassoureiro que faz vassouras, escovas, pincéis para pintar ou ensabuar É sapataria que tem sapatos bem informados Rasos com meio salto ou salto alto Tem botas, chinelos e sandálias É o pomar com fruta fresca É a hortaliça viçosa em cestos encanastrados É uma cidade que trabalha E faz dos seus tormentos seus fados O dia-a-dia da cidade Do quotidiano faz parte, trabalho e divertimento Viagens e gastronomia Divers e obrigações, desporto, cultura e arte Tristezas e punições E saudades de quem parte É o comboio a fumegar O lenhador a rachar lenha O mineiro a esburacar O caçador a caçar O astrónomo a olhar O moinho a moer E o resineiro a resinar É no teatro representar No tribunal responder No quartel em sentido ou a marchar É o burro à espera E o moleiro a carregar O apicultor a colher mel E o marmorista a cinzelar Na universidade a estudar No penhorista a empenhar Os bombeiros um fogo a apagar No hospital restabelecer Na construção civil o penar Ao correio levar as cartas E à prisão não ir parar À fonte água fresca ir buscar E assistir ao funeral Ouvir as carpideiras chorar O rolo da massa ver a trabalhar A rede do canil a chegar Trabalhadores de pai e pica abrir valas E o parou-lo a apreciar Ao mercado ir apressar e comprar De tudo há para vender Peixe, hortaliça e pão Carne, presunto e tolcinho Um ramo de flores para ofertar Fruta fresca, apetitosa E uma aguardenta ou um bom vinho E uma cesta ou cesto para transportar É o policial toar E o charlatão a mentir E se comprar este conjunto Por três morreis Leva este cobertor Mais este trem de panelas E este jogo de toalhas turcas E como estou bem disposto Não me paga três Não me paga dois e meio Mas apenas dois morreis E ainda ofereço este par De meias de vidro A lavadeira a lavar Há água no lavador a correr O estudante que acende o isqueiro Debaixo da telha a gozar E no castelo faz de conta De às rainhas brincar É o policial a vigiar No quiosco os jornais Trazem as últimas em parangonas E na rua a trapeira a pergoar Farrapo velho O bêbado a descansar Os robertos a entreter O amolador a amolar Amolar tesouras ou navalhas Compor louça ou guarda-sóis Uma menina no cruzeiro a rezar E o lampianista às luzes Acender e apagar Tudo serve para negociar Um compra latão, o zinco, o chumbo E o ferro velho Quem tem por aí chumbo Metal ou zinco ou ferro velho Há por aí garrafas Outro vende gamelas Caixões e tábuas de lavar Merca gamelas Caixões ou tábuas de lavar Um cesto carregado ao ombro Faz as costas curvar Portanto a louça carregar Louça branca É da vista alegre E para a boca adocicar O mola cueco colorido Vai alguém deliciar Vai mola cuecos Cada um tem seu paladar É o vender da fava rica Pava rica Das percebes já cozidas Vem que apercebes Quem quer lapas ou mexilhões E o rifeiro a passar rifa Olha a rifa Anda amanhã Tem para cinco, para dez E para tinta marrejo São as violetas perfumadas Aos raninhos Violetas E a sardinha salgada em barrica Sardinha salgada à barrica São os grilos que ainda cantam Grigri, grigri, grilos O tramelo e o laçarote E a gravata catita Gravatas, gravatinhas e gravatões Tudo é vinte e cinco destões Há dos ovos as claras Claras novo Quem quer claras Elástico, botões, esticadores e cordões Botões, elásticos e cordões Esticadores para os colarinhos Agulhas para as sapatilhas E há também charlatões Há carqueja aos molhos Carqueja Há estacas compridas em varas Escovas pequenas e grandes Vassouras baratas ou caras Vassouras e escovas Meninas irem para a escola Meninos com orelhas de burro As mulheres com os baús do almoço à cabeça O lixo no chão para apanhar E o verredor que não tem culpa é que se amola As castanhas quentinhas a estalar Quentos e boas Quentos são batatonas E o marçano carregado a dar à sola O capador que não escolhe o que capar A galinheira já cansada que a pregoa Merca galinhas ou frangos Quem quer ovos O ardina de sacola a tiracolo Olha o diário de notícias O século, olha o popular O limpa chaminésia enfarroscado Da cabeça aos pés Os meninos o futebol de pregos a jogar O cesteiro traz canastras e traz cestos Merca cestos E rua acima o marçano a pedalar A leiteira no canado a orinar O lixeiro varra as ruas sem parar A queira vai de queijos carregada Queijo curado, fresco, amanteigado O engraxador puxa o lustre aos sapatos Olha a graxa Dois destões de graxa e três destões para a caixa Croa ao graxa Na canastra o pão fresco a estalar Há ovos, galos, patos, perus e galinhas Olha o pátio, peru, para o Natale E limões para pregoar Merca, limões ou alhos Colheres de pau Os guarda-chuva para arranjar O pedinte a esmolar Uma esmolinha pela alma de quem lá tem O azeiteiro a pregoar Azeiteiro As secas vender e apanhar Merca secas A broa quente a fomegar A hortaliceira que para vender vai cantando E o funileiro a pôr remendo ou soldar Funileiro Funileiro Louça para o funileiro O vendedor de grelhas a passar Quem quer grelhas para assar sardinhas, carapau, bacalhar ou bife Num vando de escada ela trabalha Noito e dia a apanhar malhas No fontanário a longa bicha e a água fresca não para de brotar A vendedeira de moinha a pregoar Moinha, quem quer moinha E o calceteiro aninhado não para de calcetar No cruzamento e vem ao centro o sinaleiro Passa lento a pedalar o ciclista Um pedinte a esmolar a quem não dar É o mesmo alinhão aleijadinho O carniceiro passa com pressa A paixão clubista, o amor verdadeiro São sonhos, bandeiras, cascóis Mas no fim só um será primeiro Chegou o verão Na torre o controle feito à mesa No ar passa mais um avião Ao comando a tripulação É a hospedeira que atende os passageiros E o não confiar na destreza Na aterragem perfeita São momentos de angústia e de incerteza Longe do farol sempre a piscar Num navio há marinheiros ansiosos Por momentos de sonho e de paixão Na praia os banhistas deitados Parecem bacalhaus ao sol a secar E a merenda bem guardada Afinal já não vai ter muito que esperar Depois do banho é hora de lanchar Acaba o jogo do lencinho O lencinho vai na mão Ele vai cair ao chão O lencinho vai no ar E será de quem o apanhar Das prendas do senhor Abade Da bola e do prego Palmas Punhos Palitos Costas Sinos Flechas Flechas Um jogo Chegam os vendedores de gelados Olha o rajá pesquinho Da língua da sogra a estalar Olha a língua da sogra Da batata frita à inglesa Batata frita à inglesa Olha a batatinha Dos conos dos barquilheiros Olha o barquilho Barquilheiro E dos bolos para regalar Olha a bala de Berlim Bolinhos Houve-se o ruído do mar Lá longe ancorados outros barcos E mais marinheiros desejosos de terra pisar Na praia é a areia As rochas, o guarda-sol As barracas e os meninos a brincar E alguns pescadores a pescar Há corpos bronzeados Morenos cuidados E talvez a esperança De um romance iniciar É dura e traiçoeira a vida no rio Está atento o Duque da Ribeira São as bateiras Os barcos rabelos A descarga do carvão e do sal É a vida de pescador presa por um fio São as peixeiras O vareiro e os carrejões É labuta no estaleiro Quer faça calor ou frio No jardim a verdura ou repousar São gente grande e pequena São mágoas e preocupações O banco, o lago e o pombal E a passarada inquieta a achilriar Quebram a dor e o sofrimento do silêncio De mais um dia que demorou a passar São alguns que não aguentaram tanto esperar Os aflitos apertando as entranhas até ao limite Um urinol feito só para decorar É a barraca dos gelados e dos chocolates E o café a abarrotar Está um pintor numa tela a pintar E no coreto a banda está a tocar São os casais a passear As mulheres a fazer renda A cigana a ler a sina Por um tostão leio la so suerte na palma de su mano A menina a dar milho às pombas O mendigo no banco a dormitar Um homem a tirar priscas do nariz E o mamãe o seu filho a amamentar A uma sombra estão os velhos a jogar Às cartas, às damas, ao dominó Os robertos a discutir e o gaiato a pregoar Gaiato, olha o gaiato Uma serenata a fingir É o perfume de quem vem do jardim e o realejo a tocar O vendedor de caladinhos Caladinhos a croa E os saltimbancos a pantominar É a sorte grande e o cauteleiro Anda a roda hoje, anda a roda Lutaria cautelas ou décimos É o treze, gai, esparta o número As castanhas cozidas a vapor Olha a castanha de saco, é bafadinha As castanhas assadas a carvão Catinhas a estalar São os óculos e as lunetas Óculos e lunetas para as letras São os chupa-chupas do carameleiro Olha o tip-top, caramelo americano Caramelo e torrão, bata a bicha e é bem bom Os balões de encher coloridos Olha o balão, é para o menino e para a menina E os sorvetes do sorveteiro Olha o picolé, é de baunilho ao chicolate Os viraventos a rodar Roda o que vai na mão, viraventos a tostão A roda dos cavalinhos O baloiço a bailar O escorregão para subir e descer a escorregar E o sobe e desce teimoso não para de balançar São as crianças a brincar No triciclo com o arco e a corda A jogar o botão, a bola, a sardinha e o peão A fisga, a sameira e o eixo E um papagaio a voar Meninas a jogar a macaca E o mariola, a pedra, a atirar É jogar a corda aos pares Às casinhas e à cabra cega É jogar às escondidas Ganhar os cromos ao virinha E no Berlim de ter azares É jogar o bom barqueiro Bom barqueiro, bom barqueiro Deixai-me passar Tenho filhos pequeninos Para acabar de criar Passará, passará Mas algum ficará Se não for o da frente Há de ser o de trás Trás, 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 trás E ao caia serem estátuas pilares Os meninos de bicicleta a passear As meninas e os rapazes a jogar a bola Um rapaz a fazer o pino Ao lado um viravento a rodar O jogo do risco com a corda a esticar Outros jogam a babona Babona que estás no meio Oh babona Estás feita uma toleirona Oh babona Estás vendo o anel passar Oh babona Sem nunca o poderes achar Oh babona E ali vai E ali vem E ali por aqui Passou, passou, passou Quem tem? E outro na mão Tem uma estrela para lançar A grande velocidade Um carrinho de rolamentos Um carrinho de linhas Movido por um elástico torcido Um ciclista a fazer de conta Sonhava ganhar a volta a Portugal Mas afinal Apenas sonhos Pensamentos Um ioió sobe e desce Em cambalhotas Pelícia Rola e quase para Até ganhar novos alentos As Romarias Chegou o dia da Romaria Chegam grupos de Romeiros Merendeiros, sacas e cestos Garrafas e garrafões Fugir lesto às confusões E procurar a harmonia Partilhar petiscos e iguarias Comer boa disposição E beber muita alegria Ir em Romaria Era sentir prazer e cantar a alegria Sonhar com um brinquedo colorido Que não era dado, mas prometido Era o adiar de uma vontade Sentir da promessa A verdade da magia De ir à acerração Do Zé Domingos Pedir uns retalhos de madeira E ajudar o meu pai A fazer e a cumprir O que prometia O ponto alto É o passar da procissão A igreja das sete bicas ornamentada Os postos estão embandeirados Ao meio-dia o padre Dá o remédio da gota Depois de rezar Dá uma oração E o pedinte de joelhos Deixa a sua esmolinha Pede a quem passa um tostão São muitos os casais de namorados Na fonte das sete bicas Jura um amor eterno Enquanto Mirona observa quem passa Um carteirista faz o seu trabalho E alguém reconhece os seus pecados Mais ao lado Dois casais em zaragata Saem da contenda Com os olhos negros Pisados Os arcos da romaria enfeitados A igreja do senhor de Matosinhos imponente Vestida com o seu fato domingueiro As beatas no adro a mal dizer E um casamento com noivos, padrinhos e convidados Um fotógrafo ocupado com trabalho E um casal de resingões mal-humorados Não faltam vendedores do caseão São os termossos, as azeitonas e o pão É o circo sinónimo de alegria São as tendas de romaria A sardinha assada, a febre e o rugão Os bolinhos de amor e a fugaça E a escolha da melancia e do melão É a barraca da nuvem de algodão São os pirulitos, as farturas e as pipocas São sachos e seixolas Chupa-chupas, caramilos Vasos com flores e ervas milagrosas É a louça de barro toda feita à mão São galinhas, algumas chocas atadas com faniqueira E os passarinhos enjaulados Vendidos por um passarão Os animados estão dois bêbados abraçados Logo ao pé outro a fazer o quatro e ignora os cabeçudo E o vendedor da banha da cobra a gritar E por o chá milagroso são cinco croas E este é de graça e este é de borla E pela pomada para os calos não paga nada Promete remédios baratos para todas as maleitas E ao povo dá receitas até para maus olhados E eis que diante dos presentes sai Um testemunho de milagrosos resultados Aí está o encanto dos divertimentos É o poço da morte a zunir O carrossel vertical e as cestas É a bola atirada à lata e as panelas na roleta O cântaro poder escacar se ao chão ele cair É o jogo do pau a doer sem haver espancamentos É o carrossel dos pequeninos É a água fresca que saceia os calorentos Água fresca e leve Só faz bem a quem na bebe É do senhor do além Na baraca dos espelhos a risada Os passarinhos na gaiola a xilriar No jogo dos matraquilhos o perde pago Um homem tem na cabeça um alguidar Em cima de uma cadeira equilibrada E alguém tenta subir o mastro encebado Enquanto ao lado a malha ao meco é tirada De olhos vendados partir uma vilha pendurada Jogar com o artista à moeda escondida Enfiar a malha no buraquinho da rampa Ouvir a lenga-lenga do contrabandista Homem, tenho desde a pistola espanhola Ao relógio suíço Fazer a aposta na corrida de sacos anunciada Virar o boneco com chuto certeiro E não fazer a garrafa em cacos Quando pela bengala puxada É o homem com a escada a cabra e o cão São os robertos à estalada Um tiro ao lado do prémio escolhido A argola que não entra no gargalo nem por nada É o desespero de quem joga a solidão E na pista dos carrinhos a pedal Mais uma corrida, mais uma viagem Esta corrida terminou Um sonho escondido no interior de cada mão E na roleta, plim, 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 sempre a rodar Nunca saem canivetes, mas só bolas de serrinho E ali são os maços de cigarros a cair E a bola que teima-se sempre em descambar É a sorte de quem não joga jogos de sorte, mas sim de azar E se ao jogo do maio não se conseguir ganhar Ao menos que haja uma isca bem quentinha Acabada de fritar Noite de São João Grande é a noite de São João São os manjericos Olha, manjerico A cidreira Eva, cidreira aos bolhos Os balões Olha o balão, olha o balãozinho O alho porro curvado e mal cheiroso O namoro mal acabado A cumprir da tradição Numa rusga ser levado E abrir o coração São as rusgas organizadas A música é ensaiada E a dança é certa E aí os dez preiras a rufar Anunciam com os bombos As rusgas quase chegadas Enquanto o fogueteiro atento Lança grandes foguetadas À cabeça ou no regaço As assadeiras vão tapadas Levam dentro o cabrito e as batatas Temperados a contento Ao gosto de cada um Vão assar à pasta nesse dia E de lá saem já laurinhas e assadas E depois da assadeira estar à mesa Só falta um bom vinho Para serem muito bem acompanhadas Depois a noite é de folia É saltar a fogueira em correria É o fogo preso e as bichinhas de rabiar E mais um balão que vai no ar É um sorriso de alegria É um santo tentador namoradeiro Que abençoa as rusgas populares Que não se sente santo por um dia À meia-noite o café com leite e a manteiga no pão E pôr o ovo aberto no prato de barro Para o ano adivinhar É ver um rancho animado A dançar e a cantar Ouvir as violas, as pandeiretas e os adufos O cavaquinho, os ferrinhos e o acordeão É o começar a bater o pé e a gingar Acabando a dançar e a cantarular um refrão Depois a noite é de alegria São as orvalhadas e a confusão É brincar com o que está a mão São alhos, manjericos e cidreira Tudo serve a brincadeira na noite que é de folia E se a alguns faz confusão o brincar Que venham connosco e brinquem até ser dia Mas antes de a casa regressar Ainda há muito São João para gozar O alho porro já murcho vai quebrado O pão quentinho no universal Com a marmelada da margaridense Uma isca do caçouila douradinha e estaladiça As pernas a fraquejar É a noite a chegar ao fim, a acabar E com o São João do próximo ano Começar a sonhar O sonho chegou ao fim Se há três santos padroeiros E se todos são populares Um deles foi o escolhido como o santo favorito Por aqueles que tripeiros E elegeram São João O primeiro dos primeiros Para cumprir a tradição Se uma moeda quiser deixar Ao meu bolso não vai parar Terá destino bem nobre Não a darei a rica ou pobre Irei entregá-las em mão Aos bombeiros voluntários do Porto Em nome de São João E este livro em barro manuscrito eu vos deixo É uma história contada de outra maneira Em que cada cena representada é um capítulo Cada figura uma página de vida vivida Em cada um de vós Uma palavra sentida Que suporta em mim um grande eixo O do meu sonho de um dia poder vir a ser Do barro um poeta popular A lembrar aquele que morreu quando eu nasci António Aleixo Viva o São João do Porto E em cada rapariga que na marcha passa Há sempre uma cantiga para São João Viva o Porto na sua marcha Leva a graça no seu balão E em cada rapariga que na marcha passa Há sempre uma cantiga para São João